Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, se eu rebolado é bem bonito daqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Madruguinha, não tem a disciplina Se tu for na loja da meu sono, meu sono te patrocina Olha o tamanho da narina Se você respira, meu parceiro vai morrer o anastina Meu parceiro, esse é a minha viagem Representando no bagulho, não sou sabotagem Mas tá ligado o braço, tô pra cá, sem de mosquito Tu é magrindão, é, mas é verdade que não é teu nome Mãe, não tem graça não, dá vontade de rir Tu é tão lixo que se você for na coluna, coluna e vai falir Que é uma visão, então é maluco se bancar Tu é magrino também, mas eu que vou te arreventar Sabe por quê? Meu senso é crítico, magrino eu posso ser Mas você tá até passando um ridículo Na moral, essa é a palavra Representando no vagabundo, é quente que nem lava Mas tá ligado que eu sou magrinho, moleque Mas numa batalha o que pode é tu ser pesado no rei Mas tá pesado no rei Sabe, tranquilo, tu tá que nem esquina Eu tô voando na minha nave É quente e bolava, só que meu vacilão Meu freestyle é o vulcão e tu entra em erupção Eu sou o primeiro, ele é o segundo Representando meu mano porque no rei eu sou imundo Na moral, eu sou vagabundo O nariz dele chegou aqui e atrasou os 15 minutos Segundo, tu é tranquilo A única coisa de segundo, meu mano, é a tua divisão Sabe por quê? Meu mano, não tô por lado Porque tua arena tá me dando obra Isso se dá, eu decidi o Facebook Achei que tá maneiro de batalhar com o bota da Reduke Aí meu mano, na moral Representando no mundo, isso é essencial Aí meu mano, olha como liga a pala nesse baile Quando sei que eu tô vestindo a roupa de porta Importante é meu freestyle Pela visão, então é melhor que se mancar Aí não fala gringo, senão só vai piorar O que importa é teu freestyle Não dá ponto pro combate O que importa é teu bota E você usa pra cumprante Porque meu mano, não aguenta Então meu mano, isso que é aqui Eu te abençoe, eu te abençoe Aí meu mano, você é boto E o que importa é pra tua cara feia Meu mano, eu nasci de novo Eu vou avisar Então é melhor que se mancar Bateando de frente em uma banda Você se arrepende porque você vai apanhar Madrinha terminou, madrinha responde Esse vídeo É nesse vídeo Tu é bravo, mano Tamo junto Tamo junto Tamo junto Mil reminentes É um salve Ó Ó Ó Ó Aí A tua ele é o grande Isso é o duro Como é que a orelha dele Tá te servindo de casulo Leva visão Respeita a vez Tu falou do meu nariz grande Tudo vai trocar na área de reis Sabe por que te amassi igual o patrão Tá joia do que mandar Mas o meu freestyle é ruim e é seu Teu sua visão Aí cê fala que é matar Tudo bem, meu mano Acho que você vai piorar Tu não vai me ganhar Tenta lá no segundo turno Tem naribundo Pra ver que isso não sempre Só quando é o de Saturno Na moral, essa é a levada Hoje tu comeu pra se rezar improvisada Essa é a baixada E o Rio de Janeiro Mas ele ia inspirar Vai matar o Brasil inteiro Pra morar, meu mano Essa é o bagulho Eu vou achar quando você levanta a mão E faz barulho Aí, meu mano Essa é a parte Só que tem tão frio Que eu vejo aparecendo Pessoal de parte Aí, meu mano Essa é a divisão Aqui eu sou grande Eu sou viado E o teu tamanho é tipo Não é, meu mano Só quem é vagabundo Eu sou do outro mundo E esse bagulho Ele é o segundo Aí, meu mano Eu sou do outro mundo Porque eu não fiz tarefa Tipo um acion Essa é a mão Que é vagabundo Não E você não quem são Se teu pai te sustenta Meu mano O problema é teu É a divisão Que é a luta Pra trabalhar Aí, cara A boca A barulha É melhor tu se bancar O meu pai Não me boca Representa A barulha De camisa branca Aí, meu mano Eu não quero grita O meu pai Não te boca Você fica em casa Bater a punheta Caralho É o cara Falando tipo esse Ei, 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 na bancada, na bancada, não entendeu? Aí, aí, meu mano Sabe que eu faço um free Que não dá pra entender você Dizendo que é MC É espenda a minha vez Você é a vacina A cena Ele que fala aqui, eu sou MC Tá ligado, mano, que eu vou te gastar aqui Na moral, parceira, eu gasto no fim Cabelo de bambinho, mas nenhuma defesa Vai pra ser MC Eu tô ridondo, cabelo é tudo um perno Eu tenho orgulho de nascidos africanos Com a visão, a imobá-lo é de cima A minha filha de rua, ele passa bem com luz Na moral, na recida, não passou na porta Representando o Brasil, eu faço a resposta Ele na recida, ficou agarrado na porta Quando teve a freestyle, a cor não importa Tem, 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 família Aí, mas na moral, quando ele me assiste, vem rimando Ele tá rimando, tá ligado? Não interrompa ele não, por favor, mano Porque esse bagulho é antético, tá ligado? O cara não tem que uma vez de rimar Então vamos respeitar esse bagulho Mas aí, só o que passa, a matéria foi boa Foi responsa mesmo Quem acha que foi madruguinha? Levanta a mão mais pra lá, por favor Maneiro Quem achou que foi o Raizé? Levanta a mão mais pra lá, por favor Então Calma aí Calma aí Esse round já tá assim, mano Tem que ser como aquele bagulho do fundo da alma Na moral Se não, mano Tem que ser o bagulho de verdade Vencedor 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 Da moral Da moral Quem se não roja nessa porra? Sou eu? Sou eu, sou eu Ó, 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 ó É desse jeito, ó Ó, ó, ó Aproveitando o que O que tinha do nível é mil Esse daqui é do RJ Mas é o mais feio do Brasil Aí, meu mano E a dente pesa Ele é madruga Mas tem que chegar Seis horas em casa Aí, braço Se liga na questão Representando o vagabundo Essa é minha missão Porque eu já falei Que tu fez a Colômbia Esse aqui é o MC de Fensivo Aí, Fensivo que não, meu mano Eu faço meu verso Eu sou feio do Brasil Que tava feio do universo Parabénsão Aí, tua profissão É me bebido Aí, você tá baladão Meu mano Como importa Que direto Falar de cabelo duro Para de hipocrisia Deu uma visão Que a cruz Eu nem me bebido Só tá tudo bom E você tá baladão Na televisão Aí, meu mano Eu tô ligado Representando Eu vou fazendo aqui Improvisado Aí, meu mano Esse é o Josézinho Eu sou mais feio do universo Porque elas não te descobriram Pô, mas tem que morrer Mas tudo bem, meu mano Agora que é calor Sabe por quê? Você já joelha Só não vai pro inferno Seu campeão É meu cara Mas vem o que ele Tá bom Esse daqui é o Nenhai Representando o mano Hoje você cai Na moral Ele nem quer falar Diga feita Mas ele é mais feio Mano do que Rá Não, não Rá, não, não Maru, 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 maru Rá, aí Rá Sabe o primeiro aqui Rá Ficou sem argumento Mas a gente ficou fazendo Rá, Rá, Rá Mas o teu generão Se nunca Tá ligado Eu tô fazendo O olho Mar Você tá com o Chalfi Eu tô com a Té de Bosca Eu vou fazer o Rá Mas tem um sapo Ele não come uma masca Aí, meu maru Se liga Que não é bosca Você é com a mão E não pegou na ação Aí, na moral Meu nome Eu vou te falar Eu sou leão E você é presa Da cadeia alimentar Pegou a visão Seu raciocínio Você é o rinocerote Seu raciocínio Seu raciocínio Que entrou em extinção Vocês pediram Barulho nessa porra Vai brilhar Vocês me pediram Agora, se decidiram Quem ganhou Quem achou que foi o Raizem Levanta a mão pro Raizem, por favor Baneiro Quem achou que foi o Madruguinha Levanta a mão pro Madruguinha, por favor Madruguinha classificada pra próxima Obrigada